Música Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, fiscais da Vigilância Sanitária fizeram busca e apreensão de produtos comercializados numa peixaria. Depois de várias denúncias de consumidores, os fiscais da Vigilância Sanitária estiveram na peixaria que funciona aqui na Avenida Rio Branco para sua interdição e também para a coleta dos peixes que estavam impróprios para o consumo. Davi, o que houve aqui? É uma fiscalização ou uma denúncia? É uma fiscalização, mas houve denúncias de que as condições estavam inadequadas e nós viemos conferir. Realmente o peixe não está conservado de maneira ideal, então nós estamos apreendendo o pescado. Mas foi feita alguma notificação antes? Como que foi esse processo? Foi uma denúncia e já acarretou aqui na apreensão do material? Não, desde o ano passado foram feitas inspeções no local, foram feitas reinspeções e as orientações não foram cumpridas. E o proprietário continuou armazenando esse peixe de forma inadequada, as condições sanitárias e de higiene também no local não estão adequadas, então nós estamos apreendendo o peixe. Como que estava sendo armazenado e como que deveria ser? Deveria ser armazenado de maneira mais individualizada, com plástico, temperatura adequada, os freezers deveriam estar limpos, higienizados, o ambiente de um modo geral deveria estar mais bem cuidado e como está, assim, uma probabilidade muito grande desse peixe estar contaminado, nós estamos apreendendo. E o que acontece agora com o estabelecimento? Ele vai ser fechado por uns dias até que o proprietário consiga se adequar. Tem alguma multa também? Não, por enquanto multa não, é somente uma questão de apreensão mesmo para o proprietário poder se adequar. E o que acontece agora com esses peixes que foram apreendidos? Nós vamos destinar para o ateu sanitário. Ele não pode ser consumido? Não, ele está impróprio para consumo, vai ser destinado para o ateu sanitário. Quais os riscos também de quem comprou, ou poderia ter comprado esse material aqui, o que poderia ter acontecido? Olha, a pessoa poderia ter uma intoxicação alimentar, né, ter uma dor de barriga, um vômito, alguma coisa desse tipo.